Música Olá! Prevenir e reduzir acidentes nas rodovias federais durante os feriados de fim de ano, férias escolares e carnaval. Quando o movimento nas estradas é mais intenso, estou falando da Operação Rodovida, que mobilizou cerca de 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal em todo o país. Para fazer um balanço dessa iniciativa, convidamos o inspetor Ivo Silveira, coordenador de controle operacional da Polícia Rodoviária Federal. Olá Ivo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio da NBR. Obrigado Lílian e primeiramente obrigado a NBR por essa oportunidade da Polícia Rodoviária Federal colocar seus resultados, colocar as suas ações no âmbito das rodovias federais, as operações, enfim, todo o trânsito em âmbito nacional. Muito obrigado. E qual que é o foco da Operação Rodovida? Em que ela se difere das demais operações da PRF? Então, a Operação Rodovida, ela faz parte de um projeto da Polícia Rodoviária Federal, do governo federal, que se trata da década de redução de acidentes e vítimas no trânsito, 2011 a 2020. Nesse período são realizadas operações em determinados períodos, de acordo com o modelo de gestão, de acordo com o modelo de estatística e através dos policiais nas rodovias, nos locais específicos e nos locais onde há maior probabilidade da ocorrência de acidente de trânsito, a fim de diminuir os acidentes e também as vítimas de trânsito. E essa redução, esse período foi estipulado pela ONU, não é? De um plano. O Brasil faz parte desse pacto de redução de acidentes de trânsito e a Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha nesse sentido. E já, como é bem citado, a partir de 2011 é que começou-se a trabalhar nesse sentido. E nessa razão, observando em termos estatísticos, em termos de dados, acompanhando através de estudos, tanto dos locais, das rodovias, do comportamento dos condutores, enfim, de toda a complexidade que envolve o trânsito nas nossas rodovias federais. Lembrando também que, naturalmente, há um aumento da frota de veículos nas rodovias, logicamente, né? Aumento de condutores e condutores que já, costumeiramente, já conduziam seus veículos e condutores novos ingressando no trânsito, né? Isso tudo acaba resultando em impacto, principalmente em termos de acidentes de trânsito e infrações de trânsito, no caso, que é a fiscalização. E como que é o trabalho durante a operação? Ele é repressivo, ele é educativo? Quais são as ações? São várias frentes de trabalho. Lembrando que os acidentes são vários vetores que combinam com a ocorrência do acidente de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha com ações, né? Essas ações, elas são voltadas principalmente na fiscalização, diretamente lá na rodovia, junto ao condutor, aos policiais que estão trabalhando no seu dia a dia, né? Diuturnamente, né? Nos locais, principalmente, rodovias mais movimentadas, rodovias com maior fluxo de veículos e, logicamente, com maior número de acidentes em alguns locais, assim, de acordo com os estudos, são apresentados, né? Então, por isso, a gente tem o foco. E as ações, elas são várias ações, desde a partir da educação como da fiscalização. Aí envolve tanto a fiscalização de combate ao crime, de fiscalização de trânsito, de educação. Então, ao final, tudo isso vai resultar em números positivos, em redução, na verdade, um trabalho, um serviço para a sociedade de qualidade. Esse é o nosso objetivo. Você falou em regiões aí. Quais são os principais pontos críticos, né? Os trechos mais críticos que foram observados por vocês, de norte a sul do país? Existem vários pontos, em âmbito nacional, nessa questão de locais críticos, né? Tem estados que têm um número de acidentes bastante elevado, né? Mas, muitas vezes, é por condições geográficas, relevo ou, até mesmo, comportamento daqueles condutores. Então, dá para citar alguns estados aqui, que, de memória, por exemplo, nós já tivemos situações em Minas Gerais, até mesmo Bahia. São estados que têm um número bastante alto de acidentes de trânsito, né? E que vêm reduzindo. Isso é a parte mais importante, que ela teve um número muito alto de acidentes e mortes e vítimas de trânsito, enfim, no geral, desde 2011. E isso vem reduzindo. Isso vem sentido pela população e os números representam isso. E quais são, geralmente, as principais infrações que ocorrem durante esse período? São mais comuns infrações que, lembrando que são infrações que resultam na maior gravidade da colisão, por exemplo. O foco, normalmente, da fiscalização, se trabalha com a fiscalização da alcuremia, com a fiscalização da ultrapassagem de vida. A ultrapassagem de vida se envolve em vários tipos de ultrapassagens, né? Tanto naquela proibida ou naquela ultrapassagem mal realizada, sem condições, ou o condutor ou o próprio veículo não tinha condições de realizar a ultrapassagem. Então, esse comportamento do condutor, ele está, através de estudos, a Polícia Rodoviária Federal, ela coloca suas ações nesse sentido. Então, e isso está dando resultado, né? Isso é uma parte muito importante para a sociedade. Como também do excesso de velocidade. Hoje, todas as superintendências, né? Todos os estados possuem equipamentos dessa natureza, né? E a intenção, inclusive, é aumentar o número desses equipamentos para que seja fiscalizado, tenha um controle mais efetivo do excesso de velocidade, né? Que a velocidade seja de acordo com a sinalização da via. E, reduzindo a velocidade, de acordo com a sinalização da rodovia, automaticamente você vai estar reduzindo o número de acidentes de trânsito. E, automaticamente, salvando vidas, né? Com certeza que a parte mais importante, que é o nosso maior objetivo, é a preservação, a inclinidade física das pessoas. A preservação da vida. Você falando em redução, aí, então, comparação com os outros anos, quais seriam as estatísticas, né? O balanço dessa operação rodovida? Ele vem num efeito, na verdade, assim, vamos começar nos anos anteriores, a 2011, da rodovida, ele vem num gráfico de ascendência, aumentando o número de acidentes, aumentando o número de vítimas de trânsito, tanto mortos como feridos, né? Lembrando que são duas situações. E, de 2011, esses números, eles mudaram, esse gráfico mudou, ele está no sentido descendente. Lembrando, assim, devemos levar em conta também a perspectiva, né? Porque a frota, ela também, ela vem aumentando, e a gente tem uma perspectiva, digamos, até 2015, 2016, 2017, há uma perspectiva de aumento dessa frota. E também, logicamente, como vinha essa ascendência, há uma perspectiva também dessa ascendência do número de acidentes e vítimas, né? Então, isso, esse gráfico, ele, essa curva, digamos, essa linha de baixo, que no caso seriam os acidentes, ele está, mudou o sentido, está baixando, né? Então, é um número muito bom, uma situação muito importante nesse sentido. E como a lei seca, ela influencia nesse resultado? Envolve todo um complexo de ações, inclusive a mídia faz bastante o seu trabalho, o seu papel, a regulamentação, a aprovação de leis, a aquisição de equipamentos para fiscalização, as ações da PRF diretamente, né? E a conscientização também dos policiais no ato da fiscalização. São todas ações que elas vão culminar, que vai dar, que justamente resultam essa diminuição de vítimas. Na alcoolemia, lembrando que a lei seca, popularmente chamada lei seca, ela vem sendo, foi alterar, alterou o Código de Trânsito Brasileiro, no sentido de se tornar uma rigorosa fiscalização e a penalidade, a punição ao infrator ser maior. Então, hoje, se flagrado o condutor conduzindo veículos sob efeito de álcool, ele vai, dependendo do índice da alcoolemia, e ele será conduzido à delegacia de polícia, será feito um flagrante pela autoridade policial, né? E ele vai responder criminalmente por essa ação. Ou um índice bastante baixo, lembrando que o índice é zero, tá? Então, para dirigir, a pessoa precisa estar bem, né? E livre de álcool, principalmente. Então, se ela tiver um grau menor de alcoolemia, ela vai ser apenas autuada, mas, em compensação, a CNH será recolhida em ambas as situações. Esse condutor, pelo menos, imediatamente não passará a conduzir veículo, vai ter que aguardar um certo período. E, administrativamente, será instaurado um processo administrativo que, de suspensão da carteira de habilitação ou cassação dessa. E só para frisar, né? A operação rodovida, ela ocorre em qual período? Quais são as mini-operações que englobam a rodovida? Perfeitamente, Aline. A operação rodovida, ela, de acordo com os estudos, ela tem um período específico, justamente que é o período de maior probabilidade de acidente, de acordo com os estudos anteriores. Então, ela, este ano, por exemplo, ela pegou do período do dia 18 de dezembro até 14 de fevereiro, que é o período das férias escolares, como você frisou no início da nossa conversa. É o período da operação carnaval, né? Desculpa, da operação natal, que é um período que as pessoas começam a entrar de férias, começa a se deslocar mais e, logicamente, como é um período de férias e verão, há também um certo convite ao consumo também de bebida alcoólica, né? Então, isso também resulta num trânsito mais vulnerável, no caso aí, passível de alguma ocorrência. Então, por isso, a operação rodovida se inicia, principalmente em dezembro, né? Depende de cada ano, né? Porque ela se repete anualmente. E, ainda, depois da operação natal, temos a operação ano novo, que também é um período de festa, final de ano... Esbanjar, né? Todo mundo fica mais solto e aí vem as imprudências. E ela se encerra, e mesmo assim, durante dezembro, janeiro, são meses de férias, ela vai até o período, ultrapassa o período da operação carnaval, que também é um período de muita festa, como todos sabem. E, historicamente, o carnaval, ele é mais violento que o Natal e o Ano Novo. Por quê? Existe uma explicação para tudo isso, que é com relação a certa... As pessoas costumam extravasar um pouco mais com relação... Até porque estão finalizando as férias normais, de verão e tal, escolares, nesse período do festa do carnaval. E há um incentivo, de certa forma, ao consumo de bebida alcoólica, festas... Então, por isso que a operação carnaval... E lembrando, né, Aline, que também, mesmo não estando em férias, se somam ali sábado, domingo, segunda, terça... Normalmente, os trabalhadores acabam tendo um certo, entre aspas, umas férias pequenas ali, um período de feriadão. E isso incentiva, oportuniza as pessoas viajarem mais. Então, logicamente, teremos um trânsito mais intenso nesse período. Então, por isso que também nós trabalhamos nesse sentido. E esse carnaval, em especial esse carnaval de 2016, a gente observou uma redução bastante significativa nos acidentes de trânsito e nas vítimas de trânsito. Geralmente, quais são as principais infrações cometidas pelos motoristas? São as imprudências no seguinte sentido. O excesso de velocidade, por si só, ele já causa um risco enorme a todos os condutores, ao que está dirigindo e aos demais. E esses locais, principalmente locais com característica urbana, há muita interferência do trânsito urbano com o trânsito de rodovia, que são diferentes. Então, tem condutores que não têm o hábito de dirigir em rodovia, estarão interagindo com esse trânsito de rodovia. Então, isso tudo somado à velocidade, e entre outros fatores, é um dos pontos combatidos e fiscalizados com maior rigor pela PRF. Então, o excesso de velocidade, ele acaba resultando nos acidentes mais graves. A ultrapassagem de vida, normalmente, acarreta a colisão frontal, que o impacto é muito grande. Normalmente, resultam pessoas, óbitos no trânsito, nos acidentes. Então, são situações bastante críticas. E, por fim, assim para complementar, a questão da alcoolemia, que independente de período, horário ou qualquer data... É prejudicial sempre. É prejudicial sempre, perfeitamente. Então, há um risco muito maior. Isso tudo é preciso ser combatido, fiscalizado, orientado. Daí vem as ações também de educação. Precisamos trabalhar com a... A importância da educação no trânsito, né? Como seria? Exato. Tanto no trânsito, como as outras ações que a PRF tem, tanto nas escolas, nas empresas, nos órgãos públicos. Enfim, com palestras, com cinema rodoviário, com teatro, com várias ações, até lúdicas, de certa forma, né? E são ações que se prolongam ao tempo, né? Se prepara uma criança, um motorista de hoje. Ele teve toda a orientação dele lá, do período escolar. Até o mesmo ensino, no modo geral, ele trabalha, já os professores já trabalham nesse sentido da educação. E a gente faz a nossa parte também, que é tentar cada vez mais induzir, né? Essa política de prevenção de acidentes e vítimas do trânsito. Então, somado a tudo isso, é que teremos um resultado melhor, né? Um trânsito mais seguro, mais tranquilo. Para a gente encerrar, quais são as próximas operações? Teremos aí, lembrando, né, que as operações específicas têm um policiamento mais efetivo nesse sentido. Mas a PRF continua sempre fiscalizando. O trabalho não para, né? Não para. A gente tem várias operações nesse momento que estão ocorrendo, Brasil afora. Todo momento, né? Inclusive de prevenção de acidentes, em todos os sentidos, né? Porque a nossa luta é permanente, há década toda. Digamos assim, vamos pegar um período específico, né? Vamos pegar a década, então. Para falar. E teremos aí, nos próximos dias aí, nos próximos meses, já teremos a operação Semana Santa, que é um feriado religioso. Mas também é um período de festa, de viagem, e que há uma preocupação grande de nossa parte em manter cada vez mais a redução dos acidentes. As dicas finais para quem está nos assistindo? Lembrando que, primeiramente, você precisa, para conduzir o veículo, tomar consciência de que você vai fazer uma viagem, que você vai interagindo, nem que seja dez minutos, ou cinco minutos, você precisa ter consciência que você está dentro de um veículo, você tem responsabilidade sobre si e sobre as demais. Ver as condições do seu veículo, né? Que se, caso for fiscalizar... Revisão, né? Isso, exatamente. Isso é questão de segurança. E também a questão de comportamento. A questão de não tomar bebida alcoólica. Dirigir de acordo com a sinalização da via. Respeitar a sinalização no modo geral. Evitar a ultrapassagem. Às vezes, esse minuto de ultrapassagem não vai te compensar em nada na sua vida. É muito pouco. Então, dá para esperar o momento certo para ultrapassar, o momento seguro. Lembrando que tem regiões aí que o trânsito, a geografia, o relevo é muito acidentado, são rodovias simples, né? Também nas duplicadas, né? Que oportuniza, inclusive, maior velocidade também. Para as pessoas tomarem o máximo de cuidado, dirigir com atenção, né? Respeitar as leis de trânsito e, com certeza, estaremos lá à disposição para prestar o serviço para a sociedade e manter a sua segurança quando estiver no trânsito. Ivo, obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Lírio. Obrigado, NBR. Outras informações no site da Polícia Rodoviária Federal. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!